o leite de coco com limão é uma ótima combinação então vamos fazer eu peguei aqui dois limões aqui eu vou descascar mas vocês não quiserem descascar não tem problema tá bom pode ser eles assim com casca mas para bater vai ter que bater bem rapidinho uns 10 segundos se forno com casca aqui eu já tirei tá bom olha só agora vamos cortar aqui no meio gente essa limonada suíça ficou uma delícia ainda mais com leite de coco precisa de ver como ficou uma delícia eu repetir para fazer para vocês aqui eu não tô tirando essa partezinha branca tá que como eu tirei a casca aí não tem problema de amargar agora no liquidificador tô colocando aqui os limões um litro de água gelada aqui vocês podem colocar também gelo fica muito bom e aqui leite de coco gente 100 ml ou a garrafinha toda eu coloquei toda aqui é uma delícia se vocês quiser adoçar vocês podem adoçar aqui eu não coloquei açúcar já vai deixando seu like gente aqui agora eu vou peneirar deixa seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais receitas lisinha já não vejo a hora de beber esse suco gente aí vamos peneirando aqui agora vamos servir né vamos colocar aqui no copo eita que delícia gente olha que maravilha faz que vocês vão gostar bastante desse dessa limonada suíça que é uma delícia com leite de coco gente servidos humm é que delícia deixa seu like e se inscreva no canal tchau